Silêncio total depois de toda a expectativa criada em torno do discurso de Vladimir Putin, agora cancelado. O presidente da Rússia está na Crimeia, anexada pelo governo em março passado, embora a maioria dos países, entre eles os Estados Unidos e a União Europeia, continuem a considerar a península território ucraniano. A agenda de Putin, que já visitou a Crimeia a 9 de maio em comemoração da vitória russa sobre a Alemanha nazi, está recheada com reuniões, tanto em Sebastopol ontem como em Yalta hoje. A visita à Crimeia não serve apenas para reunir o Conselho de Segurança russo, é bastante simbólica. Putin deveria falar à elite política russa para muitos políticos que foram afetados pelas sanções ocidentais, não incluindo quaisquer membros da oposição.